E aí mulecão, ficar namorado e fazer exatamente o que eu mandar, entendeu? Aí Jão, cê é louco, pelo amor de Deus, tu não sabe nem amarrar direito, mano Ô, mas aí, falando sério agora, papo reto, tu se lascou, velho Se lascou, mano, tu tá fazendo um favor pra minha família me sequestrando, velho Ha ha ha, tu acha que eu vou cair na tua, Jão? Hã, tô com teu filho aqui, dona, 10 mil conto pelo resgate dele 10 mil? Ah, não tô ficando louco, eu já tava querendo doar ele mesmo Não faz nada, só atrapalha, só dá despesas, obrigado, beijo